Esse negócio aí de filho ser retrogame também é complicado, né? Porque eu lembro o meu, quando era pequenininho, eu botava ele pra jogar comigo, jogar uns joguinhos das antigas e tal, né? Aí, ele gostava de jogar, né? Porque era pai e filho jogando, brincando junto e tal, a gente se divertia, ele jogava também, né? Mas dava pra ver que não era porque ele gostava dos jogos, não. Ele gostava mais quando eram alguns jogos recentes na época, né? Que era a PlayStation 3 ainda. Nossa! Porque eu jogava a PlayStation 3, tá com 17 anos agora, tá? Quando eu jogava a PlayStation 3 na época do lançamento, claro. E... A gente jogava bastante lá, Little Big Planet principalmente, o LEGO Star Wars, jogamos muito aquilo. Alguns jogos de corrida, ele gostava principalmente de carrinho, naquela época ele tava na fase dos carrinhos, né? Então, o jogo de corrida ele gostava bastante. Reed Racer, Gran Turismo, jogava um pouco. Burnout, Paradise, a gente jogava bastante. Não tinha D2, mas a gente dividia o controle. Então, eu joguei bastante com ele naquela época, né? Daí a gente começou a jogar Minecraft. Aí não era D2, né? Eu jogava num save, ele jogava no outro. Daí a gente compartilhava algumas coisas. Né? Mas a gente jogava meio junto também. Daí do Minecraft, olha só. Minecraft, porta de entrada para drogas maiores, né? Ele foi... Ele começou a pesquisar sobre jogo no YouTube e ele foi descobrindo outros jogos, né? E aí, mais jogo da geração dele. E aí, desvencilhou lá para aquele meio e foi embora, né? Hoje, para ele jogar alguma coisa antiga para comigo, só arrastado. E olha lá. Né? Tipo, se precisar gravar um vídeo, ele vem, grava comigo, grava direitinho e tal, né? Mas não é o que ele gosta, não. Simples assim, né? Eu tenho um camarada nosso aí das streams, do YouTube e tal. Não vou citar o nome dele porque, né? Não pedi autorização para ele. Ah, não. Ele falou ao vivo isso daí. Então, dá para citar sim, né? O Julinho Rockman Kuhn. Que ele também tem um... O filho dele é mais novo que o meu, né? Não sei quantos anos está. Está grandinho já, né? Deve ter uns 10, 12 anos, sei lá. E ele também, na época que o filho dele era pequenininho, né? Que nem o meu era quando eu jogava Retrozeira comigo. Ele participava das lives com o Julinho lá, jogando coisa. Fez altas lives jogando coisa antiga e tal. O pessoal pirava, né? Deve ter um molequidão novo curtindo Retrozeira. Aí todo mundo empolgado também, né? Pô, o filho do Julinho aí está indo no meio dos Retro Game. Massa pra caramba. Aí também. A última vez que eu perguntei para ele, faz tempo já, né? Perguntei para ele. Ele falou, ah, não, meu beirão. Pô, meu filho está jogando outras coisas. Olha lá, está jogando umas paradas mais novas aí. Pô, aquele ajeitão do Julinho, né? Eu falhei como pai, mano. Eu falhei, eu falhei. Não, mano. O que é isso? Molecada, né? Gosta das coisas que é da época dela. A gente gostava de Sonic, Mario, Top Gear. Porque eram os lançamentos da nossa época. Saiu um Sonic 3 lá. Era tipo God of War Ragnarok saindo hoje. Tipo, era o top dos top da galáxia no lançamento. A gente jogava as coisas na nossa época. Aconteceu que os gostos nossos, não de todo mundo, né? Mas de boa parte foi se mantendo com o tempo. E a gente continua ou jogando ou tendo pelo menos carinho por aqueles jogos das antigas, né? Tem muita gente até que assiste as lives, acompanha o canal aí, que nem joga mais, retrozeira. Prefere jogo novo, mas gosta de assistir por lembrança lá dos períodos antigos. Totalmente normal isso daí. E a galerinha aí vai curtindo os jogos da época deles mesmo. Só que teve esse conhecimento. Ele conheceu os jogos antigos e é isso que importa. Eu sei pelo canal, né? Tem na live, nos comentários lá, aparece bastante molecão assim, né? Falando, ah, tenho 15 anos e jogo antigo, curto pra caramba. Tal, tem, tem, tem. E eu acho bem bacana isso daí. Só que não é, isso daí é minoria, né? A maioria gosta dos jogos da época mesmo. Eu acho que é fundamental pelo menos conhecer, né? Se você curte game, gosta de se aprofundar mais os seus conhecimentos de game, é importante conhecer os jogos antigos. Não precisa conhecer todos, mas conhecer os clássicos, né? Tipo, saber que o Mario não começou no Switch, começou lá no Donkey Kong, por exemplo, né? Saber como é que eram os jogos das antigas, pra ter uma referência, pra saber como é que é a história dos videogames. Isso daí é uma coisa que eu sempre tento fazer, né? Nas lives, no canal também, né? Resgatar um pouco disso daí até pra, não só pros tiozão que já conhece, mas pra galerinha mais nova, também é saber aí o que que se passou nos games. Minha função aí na internet principal é essa. Só que jogar, eu jogo o que quiser. Dê boa mesmo. Mas embora em 2052, vai fazer vídeo retrô sobre Fortnite e Valorant, o Astro Finguim comentou exatamente, velho. O que é moderno hoje, vai ser retrô no futuro, tá? Quanto tempo vai durar o Fortnite? Quanto tempo vai durar o Valorant? Né? A gente não sabe. Que, por exemplo, o World of Warcraft, né? Quando apareceu lá nos anos 2000, putz grila. Era a coisa mais modernosa da galáxia e a molecada tudo jogando aquele negócio. Tem até hoje. Tem até hoje o World of Warcraft. Mas ele já não tem tanto apelo, assim, com os jovens. Hoje é mais tiozão que joga. Né? Virou um jogo mais de tiozão. Bem pouco, moleque, que se interessa por isso daí. Nunca tá resistindo bem ao LoL. LoL, ele ainda consegue recrutar bastante, moleque. E é o mesmo jogo, né? Mesma base e tal de 200 anos atrás lá. Né? Mas daí é raridade, gente. Então não sabe, né? Quanto tempo que os jogos vão conseguir se atualizar. Porque o Fortnite mesmo, né? Ele tá sempre lançando season. Tá sempre lançando coisa pra atrair os jovens, né? Então quem começou a jogar Fortnite com 15 anos lá quando ele começou. Quanto tempo que tem o Fortnite? Fez 5 anos esse ano. Só que o do Battle Royale. O modo sobrevivência, né? O lançamento original dele. O Battle Royale saiu depois. Aí já tá aí uns 4, 5 anos online. Então, tipo, quem era, tinha 15 anos quando ele começou. Agora já tá com uns 19. Já não tem mais os mesmos interesses de quem tinha 15 anos. E pode ficar irritado com algumas coisas que o Fortnite faça. Que é mais pra galerinha mais jovem, entendeu? Tipo, colocar uns astros aí da cultura pop, né? Que eles colocam bastante crossover dessas coisas aí, né? Que tá fazendo sucesso com a molecadinha, né? E tal. E aí os véi vão enchendo o saco. Mas é uma estratégia. Que algumas coisas fazem, né? No Japão é bem popular isso daí. Por exemplo, tem lá o Super Sentai e o Kamen Rider, né? Essas séries aí existem faz milênios já, né? Décadas. E eles lançam, todo ano eles lançam uma série nova. Que é com personagem novo, poder novo e tudo mais. E eles sempre fazem a série pensando em quem é jovem, né? Em quem é criança, na verdade, na época que tá assistindo. Certo? Então, por exemplo, é mais ou menos oito anos de idade, né? A faixa etária do... Dos Tokusatsus lá, né? Dos Tokusatsus não, do Super Sentai. Mais ou menos oito anos de idade é a faixa etária do... Que eles miram, né? O público-alvo do Super Sentai. Então, eles veem alguma coisa que tá na trending da molecadinha de oito anos e faz o Super Sentai mirando naquela molecada de oito anos. Aí, nove anos, dez anos, ainda se interessa. Passou pra onze anos, aí já começa a olhar assim, putz, parece coisa de criança. É a mesma coisa. Só que tá com uma pegada mais antiga, né? E eles vão renovando isso daí todo ano, então, sempre pra manter o interesse do público infantil que tá assistindo quando ele foi lançado. E aí acontece, né? Por exemplo, os tiozão de quarenta anos aí, que nem nós, que fala até hoje que o Black Kamen Rider é o melhor Kamen Rider da história. Sendo que nem assistiu os outros. É coisa assim, né? Por quê? Porque ele era o melhor da história. Porque ele era o que passava quando a gente era criança, caralho. Era simples. Essas coisas, né? É muito de geração, né? E eu acho legal passar pro pessoal mais novo, né? Um pouquinho da nossa história. Mas não dá pra querer forçar a barra e botar eles assim. Não, mas isso aqui que é bom e isso aqui que você tem que curtir. Você pode até ser um pai chato lá e apresentar as coisas pro teu filho, pra tua filha. Mas é, assim, por questão de curiosidade, né? Mas deixar ele curtir o que quiser. Simples assim, né? O que for da época dele. Mas, como eu falei, tem uma molecada que curte coisa mais antiga e isso daí também acontece. Eu, por exemplo, gosto de música dos anos 60, dos anos 70. Não era nenhum espermatozoide naquela época, entende? Nem que eu não tinha nascido. Não era nenhum espermatozoide ainda. Meu pai tava só nas bronhas ainda, quando essas coisas saíam, né? Quando essas coisas estavam tocando. Então, né? Pô, eu vou deixar de curtir o bagulho só porque não é da minha época? Não é bem assim, não. E no retro game eu vejo que tem um pouco de preconceito com isso daí, tá? Que os tiozão acham que só pode curtir retro game quem viveu a época. Que se você não viveu a época, você não tem nostalgia pra aquilo. Então, você não é merecedor do título de retro game. Isso daí é uma baita, uma babaquice. É, tem gente aí que gosta, né? Que curte o estilo de jogo retro game. O tipo de arte que tinha na época. O tipo de desafio, o tipo de level design. Isso daí é uma coisa que não tem mais hoje em dia. Mesmo que tem muito estúdio indie que faz jogos estilo retro game, né? Eles tentam dar uma emuladinha no que rolava lá anteriormente. É totalmente diferente dos jogos que tinha antes. É totalmente diferente. E não tem nada de errado. Moleque mais novo aí, curti umas coisas antigas não, né? E esse tipo de pensamento, né? Ah, não. Se você não é da época, não pode curtir. Eu acho que até atrapalha, sabe? Até afasta essa... Dos retro games abrir as portas para um público maior, certo? Que se não der uma renovada, pelo menos os curiosos, né? Os jovens curiosos aí. Se não der uma renovada nisso daí, a nossa geração vai morrer com a gente. O nosso conhecimento, a nossa história vai morrer com a gente. É simples assim. Uma hora a gente vai bater as botas, né? Então, é interessante mostrar para os mais novos aí também, para eles conhecerem sim, né? Não dá para forçar a barra, que eles fiquem jogando mesmo, mas conhecer eu acho que a gente pode passar sim, tá bom? Não dá para forçar a barra, que eles fiquem jogando mesmo, né?